Irmão nobre, gostaria de saber a respeito de Apocalipse 9, versículo 6 Quando diz, buscarão a morte e não a encontrarão Já ouvi falar que poderia ser uma nova tecnologia Qual sua opinião a respeito? Então está aí, né? O que seria isso? Vamos ver o que o texto bíblico diz aqui Apocalipse 9, 6 Vamos aqui ao texto bíblico Apocalipse 9, 6 Diz o seguinte, olha só Naquele dia, os homens buscarão a morte e não acharão Também terão ardente desejo de morrer Mas a morte fugirá deles Olha só Vamos ver aqui Mais uma aqui Mais uma outra versão Naquele dia, os homens buscarão a morte e não acharão Desejarão morrer e a morte fugirá deles Essa tradução que eu vi foi até Mais interessante Eu não sei nem qual foi aqui A que eu estava Deixa eu ver Eu não me lembro que era a versão que eu estava agora Mas enfim Vamos aqui A essa aqui, né? É a Almeida Não É a Almeida Cadê? Oxi Estou achando Estava aqui com a versão Meu Deus do céu Está aqui Está aqui A revista corrigida A revista atualizada Porque o programa faz um bugzinho aqui Mas olha só Naqueles dias Os homens buscarão a morte e não acharão Também terão ardente desejo de morrer Mas a morte fugirá deles Olha o que diz o texto anterior Foi-lhes também dado Não Vamos ver isso aqui A partir do 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 um Vamos lá do um Quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela caída do céu Foi-lhe dada a chave do poço do abismo Então o poço do abismo Abriu uma fumaça em fornalha E com a fumaceira saia Com a fumaça que saia do poço Escureceu-se o sol e o ar Está vendo aqui Isso aqui até responde Uma pergunta anterior que eu fiz Sobre como é que o sol vai escurecer É provavelmente a erupção de um vulcão pessoal Que vai deixar as nuvens tão Com tanto pó Com tanta fumaça Que em vários países Obviamente não vai alcançar o mundo inteiro Você não vai ver a luz do sol Então o sol vai escurecer Por causa de um vulcão Aqui o texto está dizendo bem clarinho Por causa da fumaceira que saia do poço Um vulcão Não tem para onde correr E aí o sol escurece E também a fumaça Saíram gafanhotos Para a terra E foi dado o poder Com que ferissem Como Os escorpiões da terra E foi dito para que não causassem Dano a erva E nem lhes A qualquer coisa verde Nem a árvore Nem a Nem a Nem a árvore alguma Então somente aos homens Que não tem um selo de Deus Sobre a fonte Ou seja Essa taça Como quase todas Vai cair Somente sobre aqueles que Aceitaram a marca da besta Tá Foi lhes dado Para que não os matassem Mas sim para que os atormentassem Durante cinco meses E o seu tormento Era como o tormento De um escorpião Que fere alguém E naqueles dias Os homens buscarão a morte Não acharão E também Terão ardente desejo De morrer Mas a morte Fugirá deles E aí A pergunta que fica é O que que são Esses gafanhotos Que vão ferir as pessoas Como a picada De um escorpião A pessoa vai sentir dores O que que são Aí o texto continua O aspecto dos gafanhotos Era semelhante Ao de cavalos Preparados para peleja Já mostra Supõe uma coisa grande Na sua cabeça Havia como que coroas Parecendo de ouro E o seu rosto Era como o rosto De um homem E tinham também cabelos Como os cabelos de mulher E os seus dentes Como de leão Tinham coraças Como coraças de ferro E o barulho Que eles faziam Em suas asas Era como um barulho De carros E muitos cavalos Quando correm A peleja E tinham a cauda Como escorpiões E ferrão E na cauda Não tinham o poder De causar dano Aos homens Por cinco meses Então Cara Tudo bem Não dá para a gente Afirmar Olha João está falando Disso Não dá para a gente Afirmar Mas dá para a gente Conjeturar E pensar o seguinte Se João Naquele período Vamos lá Vamos tentar Ter aqui a cabeça De João Dois mil anos Atrás Nada da tecnologia Que a gente conhece Eles conheciam Coraças de ferro Escudo Ok E aí João fala o que Que Cavalos preparados Para peleja Primeiro ponto Um cavalo preparado Para peleja Ele vai com armadura Ele vai Coberto ali Vai com toda aquelas Aquela parafernália Para que ele não seja Furado facilmente Então ele vai Coberto ali Com Com a proteção própria Que pode ser De vários materiais Para que ele resista A flechas A espada dos inimigos Para que ele não morra logo A sua cabeça Como coroas Parecendo de ouro Seu rosto Era como o rosto De um homem Então quando fala-se Isso no apocalipse O rosto como de um homem É porque tem algum homem Envolvido Então provavelmente Tem algum homem Envolvido com esse Garfanhoto De que sentido Vamos entender aqui Tinha cabelos Como cabelos De mulher Longos cabelos Dentes como de leão E couraças Como de ferro Ou seja Ele era todo Coberto de ferro E o barulho Das suas asas Que faziam Era como o barulho De carros E muitos cavalos Indo para a batalha Então imagina João vendo Um helicóptero De guerra Ou um grande drone Tá Mas provavelmente Um helicóptero De guerra Como é que João Conseguiria Descrever Esse texto Para nós João não ia dizer Eu vi um helicóptero Ele não sabe O que é um helicóptero Ele não sabia Não teria como saber Ah nobre Mas Deus revela Tudo Não desta forma Não desta forma Porque aí Deus Estaria Apressando o passo Quer dizer Todo mundo ia crer O que é um helicóptero Não E a gente sabe Que o nome Até helicóptero Foi criado Com várias tentativas Ali Alguns anos atrás Algumas décadas atrás É algo bem recente Então João Não ia falar Eu vi um helicóptero Não ia falar Não tinha como João falar isso Algumas pessoas Erroneamente Acham Não Mas Deus Poderia ter dito Não Não Cara pálida Não Não é assim Que Deus trabalha Tá Então João Viu algo Que provavelmente Não estou afirmando aqui Seja um helicóptero De guerra Que tinha o poder De ferir as pessoas De matar também Mas de ferir Ou seja De controlar As pessoas Ali Em algum lugar Em alguma cidade Para que ela não fugisse Tá Imagina você fugindo Um helicóptero atrás de você Enfim São várias possibilidades De como seriam Esses cinco meses De perseguição As próprias pessoas Que não Aceitaram a Jesus Ou seja Que não tem a marca De Deus em suas testas Aqui O anticristo Não está Perseguindo Tá É Os salvos Os escolhidos Os eleitos Não Ele está Perseguindo Aqueles que Ainda não aceitaram Sua marca Até eu falei antes Mas que Também não aceitaram Jesus Então ali Num local Que o anticristo domina Ele vai impor O seu domínio Na marra Para essas pessoas Que não São salvas Neste texto O anticristo Não está Perseguindo Crente Cristão Nada disso Está Perseguindo Do seu próprio Povo ali Onde ele controla Da sua nação Das suas nações Da região Onde ele domina Então É É bem interessante Até aqui Fala aqui Mas isso aqui Eu não vou falar agora Deixa para lá Deixa para a próxima live Então é o seguinte Não dá para a gente Saber de fato O que seriam isso Mas aí a pergunta Do irmão foi E as pessoas Que vão querer morrer E não vão achar A morte Como é que significa Isso Tá Por que Que elas vão Procurar a morte E não vão encontrar Né O texto aqui É É bem forte Ele diz isso Naquele dia Os homens Abri aqui Buscarão a morte E não acharão E terão Um ardente desejo De morrer Tipo assim Cara É uma depressão Profunda A gente tem que Analisar isso De um fator Psicológico Tá Não no sentido Que Ah A pessoa vai tentar Se matar Não vai conseguir Vai enfiar uma faca No peito E não vai morrer Ou como o irmão Perguntou Eu sei que ele não acredita Nisso Mas a pergunta dele É muito boa É uma nova tecnologia Cara Que tecnologia é essa Que vai deixar A pessoa imortal Isso não existe Não existe tecnologia Neste sentido Não faz nem sentido Quer dizer Vai cortar a cabeça De uma pessoa Ela vai continuar viva Não Vai ser Sei lá Passa um caminhão Por cima Um ônibus Bagaça tudo A pessoa vai continuar viva Com essa nova tecnologia Que algumas pessoas acham Que vai ter Que o anticristo Vai descobrir Não Isso não faz nem sentido Taca fogo na pessoa Vai morrer Não é isso Que o texto está dizendo O texto está dizendo Que As pessoas Terão Uma Por serem perseguidas Uma depressão Muito grande A morte Fugirá deles É o seguinte Imagine Você está Numa situação Que você deseja Morrer Mas que você Não morre Quando você É um prisioneiro Quando você Está numa situação Por exemplo Como os judeus Estiveram ali No holocausto Ali vivendo nos guetos Depois foram Para os campos De concentração Aí depois eles morreram Mas até ali Era terrível Era tenebroso Quando eles estavam ali Por exemplo Nos guetos Mas isso não significa Que as pessoas Serão imortais Simplesmente está dizendo Que eles serão Perseguidos De uma forma Que eles vão ficar Muito tristes Muito deprimidos Porque vai ser Uma perseguição Severa Mas que eles Não vão morrer E eles prefeririam Morrer Não é que o cara Vai virar imortal Na grande tribulação E não vai morrer Eu quero morrer Não consigo Estou aqui me furando Todo Não pessoal Não Isso é loucura Uma vez eu vi Uma vez eu vi um áudio Me mandaram De um cara que disse Não porque o sol Vai queimar as pessoas A mais de 100 graus A 100 graus Mas elas não vão morrer Mesmo assim Porque está escrito Lá em Apocalipse 9 e 6 Que elas vão procurar A morte A morte vai fugir deles Não A Bíblia só está falando Que vai haver Uma grande perseguição Que não será No sentido de Mate essas pessoas Não Será no sentido De perseguir Controlar E que essas pessoas Prefeririam ser mortas Do que estarem Naquela situação Ponto É isso É simples É uma questão psicológica Agora Se você ficar achando Que as pessoas Vão ficar Imortais Na grande tribulação Aí pelo amor de Deus Aí Sabe Sei lá Não vou nem dizer Joga sua Bíblia fora Mas enfim cara Leia de novo Porque o último inimigo A ser derrotado É a morte E a morte Não será derrotada Na grande tribulação Somente no final De tudo É o último Que vai ser derrotado Então a morte Não pode estar Inoperante Neste momento Ao contrário Tá Então é simplesmente Esse sentido Por isso que eu digo É importante Que a gente Entenda o texto Humanizando O texto bíblico Não a gente Pegar o texto Bíblico E querer Imaginar Tipo Um filme Lá de Narnia Entendeu Que vai aparecer Um escorpião Um voador E não sei o que E as pessoas Vão se tornar Imortais E tal Não Ninguém vai virar Imortal É simplesmente Elas serão Perseguidas De tal forma De tal forma Que elas vão Preferir morrer Mas a perseguição Neste ponto Não é para matá-las É para persegui-las E controlá-las Ok? E isso é perseguição Para aqueles Que não São salvos Beleza? Você gostou Desse vídeo? Então não esqueça Deixe o seu like E inscreva-se No canal Isso é muito importante Para que a gente Possa alcançar Um número Ainda maior De pessoas E não se esqueça Todas as terças E quintas Temos lives Às 8 horas da noite Aqui no canal Apocalipse em Fogo